Vista-se para aumentar a sua produtividade no home office. Não importa se estamos em época de coronavírus ou não, sempre teve esse home office. Muitas empresas europeias fazem isso porque fica muito mais barato para o bolso da empresa e o funcionário, às vezes, em casa, que ele é até muito mais produtivo ou não do que na empresa. Vou te dar algumas dicas. Você está trabalhando na sua casa e você vai fazer uma videoconferência com o cliente. Primeira coisa que tem que lembrar, a sua imagem, o cliente tem que lembrar de você e ser exatamente o que você sempre mostrou para ele. Vou supor, sempre que você foi na reunião com aquele cliente, você estava de paletó e camisa. Aí, naquele dia, você fazendo uma videoconferência com ele na sua casa, você apareceu de camiseta. Algo estranho, o cliente não vai entender. Por quê? Não, é a mensagem que você sempre passou para ele. Então, vista-se exatamente da mesma maneira que você sempre foi nas reuniões com o cliente e vista-se do jeito que você sempre gostou, que você achou certo e a imagem que você quer passar para os outros. Isso é muito importante. Caso você tenha um emprego ou um trabalho mais informal, que você sempre esteve de polo ou camiseta, é assim mesmo que você vai continuar. Caso você esteja trabalhando na sua casa e não vá fazer videoconferência nenhuma, somente vai ficar no computador trabalhando, qual é a minha dica? Não fique também de pijama. Acorde, tome seu banho, coloque uma calça jeans. A calça jeans, como ela é mais rígida, ela é como se fosse um alerta para o corpo. Sabe aquele negócio de ficar o dia inteiro de pijama? Te dá preguiça, você larga o corpo, não está nem aí o jeans. Ele fala, poxa, ele tomou banho, colocou jeans, colocou uma camiseta, sei lá, uma meia e está mais descontraído. Mas, ao mesmo tempo, você não está largado. Isso é muito bom para você trabalhar, para você manter a sua rotina. Ou aquele dia que você não vai fazer nada, ficar de pijama, né, Cassie? Esquece isso. Tira o pijama, faça a barba e fique em casa numa boa. Só que é o seguinte, eu vejo muitas pessoas que diariamente para trabalhar, elas fazem barba. E quando ela ficar aquela semana ou um tempo de home office, ela não faz a barba. Eu acho isso muito negativo, porque você acaba acostumando e você entra naquele negócio de deixar de fazer as coisas. Não entre nessa. Faça a sua barba regularmente, se isso é uma coisa sua. Poxa, tem clientes meus que falam, pô, estou há dois dias sem tomar banho. Não pode, gente. Isso faz mal para a saúde, faz mal para o corpo, faz mal para a cabeça. Você não pode entrar nessa. Fique alerta, coloque a roupa que você mais gosta, fique bem, passe um perfume, mesmo que você esteja sozinho, para você se sentir vivo e que você está bem. Essas são algumas dicas de home offices e se precisar de mais algumas dicas, estou sempre à disposição.